Tudo pronto para o Campeonato Piauense de 2018, uma temporada que vai contar com apenas 6 equipes, que ao invés de quantidade, estarão proporcionando ao torcedor qualidade. E por falar em qualidade, 4 estádios serão utilizados, o Verdinho em Parnaíba, a Arena Itacoatiara em Piripiri, o Felipão em Altos e o Estádio Albertão na capital piauiense. Com estádios prontos e liberados, o torcedor vai ter que fazer sua parte nas arquibancadas. Porque dentro de campo, River, Flamengo, Piauí, Parnaíba, 4 de julho e o atual campeão piauiense à equipe do Altos, estarão em campo em busca dos melhores resultados. E claro, querendo estar em 2019 nas principais competições nacionais, como Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro da Série D. Agora é só esperar para domingo, o torcedor piauiense vê a bola rolar. Aqui em Teresina, em moção em dose dupla, às 16h, Piauí, Altos, e às 18h, River, 4 de julho. E no litoral piauiense, Parnaíba e Flamengo.